Teletransportando minha mente em linha, LST deixa minha mente alterada Sonhando em ter todos os diamantes pra mim, não nasço pra contentar com a sua migalha Kawasaki na minha sala, estoque de revolver, é incendido na mala aliviar meu osso A gente mantém sua máscara nesse teatro, ela paga de sofrida pra ser bem tratada Essas vadias mentem, teve um filme no ar, esses playboy não entende, nasci pra conquistar Hoje em dia eu percebo, só minha mãe pra amar, só minha mãe pra amar Meus sonhos são rosas negras, tão raras nesse mundo, dinheiro é a peste negra, tô na era de escuro Meus sonhos são rosas negras, tão raras pra esse mundo, dinheiro é a peste negra, tô na era de escuro Kawasaki na minha sala, estoque de revolver, é incendido na mala aliviar meu osso Tente manter sua máscara nesse teatro, ela paga de sofrida pra ser bem tratada Transir violentamente, assalto o banco, tome cuidado com falsos amores Eu amo bodas, amo dinheiro, e tô focado em conquistar o mundo inteiro Damas no marrom vindas do Paraguai, dinheiro desviado pra minha conta em Dubai Negócios escondidos no cassino no Xangai, uma casa de massa e as coelhinhas do papai Ela me pede o cigarro, pergunta se eu tenho fogo, rebola olhando pra mim, desse jeito eu fico louco Viu meu cano na cintura, chorou molhou a calcinha, ela bafora meu louço, fico toda safadinha Ah, essa mina tá safada, quer colar com o bom de todo Ela não quer saber de nada, muito menos eu Pode colar lá na casa, vem rebolando essa raba Aqui é baile de quebrada, cola aqui com o nome Minha mente viaja pra longe daqui, vivo no Picasso não não, tá? Sei de um beck, vai para o limpo, pensando que você te falta Não quero mais ficar por aqui, cansei desse jogo de fã Sai gravando, mas segue pra evoluir, cansei desse jogo de fã Sai gravando, mas segue pra evoluir, cansei desse jogo de fã Sai gravando, mas segue pra evoluir Cavazak na minha sala, estoque de revolver Pento estendido na mala, aliviar meu osso Pente manter sua máscara nesse teatro Ela paga de sofrida pra ser bem tratada Cavazak na minha sala, estoque de revolver Pento estendido na mala, aliviar meu osso Tente manter sua máscara nesse teatro Ela paga de sofrida pra ser bem tratada Tentaаны Tentaam